8 de outubro, dia mundial do serviço leonístico. A proposta do Lions no sétimo mutirão nacional de saúde era realizar um milhão de exames ou testes de glicemia. O programa de prevenção e controle do diabetes, uma gota, um diagnóstico, foi montado na Praça da Matriz no último sábado. Conversar agora com a voluntária, também associada do Lions Club, a Cláudia Bellini, representando aqui todo o grupo, para falar mais dessa iniciativa, que na verdade ela é parte de um todo que está sendo realizado pelo Lions Nacional. Isso, na verdade esse é o sétimo mutirão do Lions Nacional. Foi feito isso em todo o Brasil, é o sétimo. E em Matão, acontece pelo segundo ano consecutivo. A gente fez o primeiro ano no passado e está repetindo agora esse ano. E qual o balanço que você faz dessa iniciativa? Foi positivo? Como é que foi esse dia aqui de prevenção e também de controle de quem tem algum problema de glicemia ou até o diabetes? Na verdade é uma campanha mais de conscientização, de mostrar para a população se existe ou não algum problema. Muitas pessoas vêm achando que está tudo bem, a hora que mede a pressão está super alta. Com susto, né? É, a gente teve casos de pressão bem alta. E a gente orienta para procurar ajuda profissional, encaminha essa pessoa, conscientiza na verdade que ela está com um problema silencioso e que ela nem está consciente disso. Claudio, agora vocês também trabalham com a equipe do Lions, né? Mas vocês também têm um suporte, né? Sim, com certeza. Todo o grupo do Lions participou da ação e os parceiros que são sempre muito importantes para o evento acontecer, né? A gente precisa agradecer a Grafotec, ao Hospital de Matão e ao Centro de Reabilitação, que foram nossos grandes parceiros para que o evento acontecesse com todo o sucesso que foi. E ter feito em praça pública, acho que é legal, né? Sim, aí a gente atinge uma parte maior da população, né? A gente fez uma chamada, convidou a população a participar, foi feita divulgação grande. Hoje, acho que a gente atingiu perto de 700 pessoas. Foi significativo o resultado, o número. Inclusive, fiz também o meu teste, né? E como foi o resultado do seu teste? Foi bom. Muito bom, parabéns. Tá, eu vou pedir licença para você. Eu vou entrar em entrevista a Naira, a Mayra, que é enfermeira, né? E pegar a impressão de algumas pessoas que estão fazendo o teste lá, para a gente mostrar na prática como que funciona. Exatamente, ver como que funciona na prática mesmo, que vale a pena vir participar e saber do resultado do exame. É tão rapidinho? Então vamos lá, ver na prática como é que funciona esse teste de glicemia, que é tão importante para a gente controlar a diabetes também, para saber se temos a nossa taxa de glicemia alterada. Pessoal, fazer o teste de glicemia é muito simples, é rápido, é quase indolor. Estou aqui com a enfermeira Mayra, que está fazendo aqui as medições. Mayra, só um minutinho, né? Estava falando do pessoal de casa aí que a medição da glicemia é rápido e quase que indolor, né? É uma dorzinha de nada, mas que compensa submeter a ela, né? Sim, sim. É só uma lanceta, o furo é mínimo e só sai uma gotinha de sangue. Por isso quase nem dói. E o resultado é imediato. Em 20 segundos a gente consegue saber se a glicemia do paciente está alterada ou não. Quantos testes você fez aqui hoje, mais ou menos? Uma média de 700. Desses 700 que fizeram os testes, né? Tinha alguém entre eles que estava com a glicemia elevada, mas que não sabia? Sim, tinha alguns pacientes que estavam com a glicemia elevada, mas a maioria desses pacientes que estavam são pacientes diabéticos que fazem o controle e que já sabiam que esse resultado poderia dar alterado. Então vieram mais aqui para fazer a manutenção, né? Exatamente, exatamente. E que você aconselha para quem ainda não fez o teste, né? E já está aí um pouco acima do peso, já está com uma certa idade, né? Porque são coisas correlatas, né? É, é importante fazer, porque a gente precisa conhecer, porque é conhecido como o mal silencioso. Muitas vezes a gente não sente que a nossa glicemia está alta, muito menos que a pressão está alta. Então é importante fazer para ter um controle. Diabetes é uma doença moderna ou não? Não. Não é antiga, mas não era tão difundida, né? Não era tão difundida por ser um mal silencioso. Muita gente que morreu por causa disso, né? Pode ser que sim, né? A gente não tem como saber. Você está tirando agora o moço, como é o seu nome? Iranildo. Iranildo? Você já tinha feito algum teste desse tipo antes? Já, eu fiz aqui na praça uma vez também. Como é que estava naquela época? Estava bem. E agora? Agora vai fazer. Vamos ver agora. De lá para cá você não sabia? Bom, vamos ver aqui agora. Como eu disse, é muito rápido, né? É aquele piquezinho, já está saindo o resultado naquele visorzinho ali. Só esperar um pouquinho. São 4 segundos, 3 segundos. É contagem regressiva ali, ó. 1 segundo. Pronto. 92. Não está alterado. Está excelente. Quais sua idade? 48. Então, continua assim, medindo sempre, hein? Isso. Tem que medir, né? Porque é bom você ter sempre a saúde em dias, né? Legal. Alterado é de quanto para cima, enfermeira? É. A gente considera normal de 80 a 120. 80 até 120 é normal? Normal. Mas tem vários fatores que a gente tem que levar em conta. Se o paciente é diabético e está a 130, a gente não vai falar que está alterado. Então, depende do paciente. Mas o normal é de 90 a 120. Então, está legal. Obrigado e bom trabalho. Obrigada. Obrigada.